Esse é o mesmo mapa que a gente tava antes? Eu acho que não. O baú tá no mesmo lugar, o baú de apoio. Eu acho que não, Felipe. Agora eu consegui abrir. Batata é minha. Como é que faz pra pegar as coisas? Ih, fiz caquinho. Beleza, já tem madeira, maçã... Ah, tem bastante coisa até. Eu não sabia que o baú de apoio vinha tanta coisa assim. Eita! Ô! Você quer alguma coisa? Não. É que se não quiser eu tô pegando tudo. Não, não é isso. O que que eu fiz? Mano! Eu vou pegar tudo e já começar a pegar madeira. O problema é que eu não tô muito acostumado a jogar com o controle. Peraí que eu vou voltar. Ah, tá. É... É... Vou pegar uma. Eu já peguei tudo já. Pega o bolo. Bola da lutinha, hein? Não vai ver, né? Pessoal! Peguei porque eu achei que você não ia pegar. Eu não consegui pegar porque eu não pude o controle. Ai, tá. Tem outra árvore aqui. Tá meio que eu já faço uma... Opa, mal. Pô. 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 A gente tinha esquecido que a sua esquina era essa. Ai, caramba. Eu tava esperando o carinha do Skyrim e eu não tinha visto ainda. Eu vou... Como é que eu faço pra criar aqui, será? Ah, X. Vou criar... Quero criar... Ah tá, que eu não tenho madeira. Não, não, peraí. Deixa eu tentar arrumar a sensibilidade da câmera que tá muito baixa. Que estranho. Uma vez que eu joguei isso aqui, ele dava, tipo, a receita sozinho. Mas dá. Não, aqui eu tô... Ela tá muito alta. Ué. Bolinha gasta. Aqui, ó, Felipe. Aqui o quê? Aqui o quê? Como não tem receita? Não, não apareceu, eu acho. Peraí. Ó, você clica o X aqui pra entrar. X? Sim. Aí tá aqui uma lista vazia, né? Não. Ah tá, tá, tá igual. Ó, aí você vem aqui, ó, do lado, ó. Ah, tá. É mais fácil assim. Sim. Tá, deixa eu colocar... Eu tenho bem Nutella. Deixa eu colocar uma... Minecraft Table aqui no show. Como é que eu ponho? Beleza, tem uma aí do seu lado, ó. Ai, cara, que raiva. Como é que eu faço pra jogar... Ah, tá, já achei. Ponto. Opa, eu tô colocando pago. O que que eu botou pra baixo? Ah, coisa inútil. É, é bom porque você tem um pouco de madeira aí, você já consegue se virar. Mas eu já tinha. Ah, você já tinha? Eu tava pegando na sua frente. Não, eu vou começar a pegar a pedra, então. Vai fazer uma fornalha. Eu não tenho tempo no jogo Minecraft, cara. Vai fazer um buraco na caverna ou vai fazer uma casa? Ah, só pra primeira noite é bom fazer um buraco, né? Não vai dar tempo de fazer uma casa. Achei galinha. Eu acho que aqui não é um lugar bom de ficar. Não, eu só tô pegando pedra mesmo. Aqui tem pedra pra cama. Enquanto a gente não tiver coisa suficiente pra fazer uma casa, a gente precisa ter só um refúgio, sabe? Tem coisa que eu coloco uma portinha aqui na porta, já é um lugar já. Pelo menos enquanto eu não achar um carvão. O que você tá fazendo? Oi? O que você tá fazendo? Eu tô dentro do negócio de pedra aí, atrás de você. Não, eu só tô pegando pedra só. Se quiser procurar outro lugar, pode pegar. Vou pegar pedra só pra poder fazer comenta de pedra mesmo. Uma fornalha. Sem falar que eu não tô achando nem carvão aqui, hein? A última vez que eu joguei Minecraft foi mapinha de aventura, sabe? É. Ah, achei carvão. Finalmente. Parece que eu vou ser carvão verde atual. É, mas gasta madeira. A gente pode usar madeira pra outra coisa. A gente pode usar madeira pra outra coisa. Ah, dá pedra aí. Eu vou ter que fazer usar as pedras, né? Eu vou ter que ficar dentro de cima da gente pegar o quadro. Aí, no chão. Você sabe o que fazer? É. Vou dar uma paila na pedra. Paila eu acho meio inútil. O que? Tá. Se você faz uma pá de madeira já serve pra qualquer coisa já. Se não você fazer uma pá de pedra. É que acaba muito rápido. É, só pensar por esse lado assim. Pronto, acabou a minha picareta. Você vai querer fazer essa caverna na primeira casa? Que eu fiz aqui? Porque se eu já mudo a craft table lá pra dentro. Não sei. Não, eu vou mudar ela pra dentro. Eu vou mudar ela pra dentro. Eu vou mudar ela pra dentro por enquanto. Porque aqui dentro daqui pra comer se dá uma casa legal. Vamos ver. Eu preciso fazer. Dá uma galinha me olhando. Vou bater uma picareta na cara dela. Galinha! Deixa a galinha por enquanto pra pegar ovo. Vou tentar fazer mais galinha. Já matou ela. Não, eu matei não. Ah, tá. Deixa ela aqui assim. Nossa, muda muito né quando você troca de picareta. Sim. Estranho. Você sente um certo delay quando você tá batendo com a... Quebrando alguma coisa e mexe com o controle. A câmera. Mexe com a câmera. Deixa eu ver. Tipo, o controle... Ah, entendi. Eu não sei. Às vezes o meu tá dando umas lagadinhas, sabe? Às vezes não tá aparecendo o negócio quebrando. Só parece ele já quebrado. Sério? Não. Não é? Achei mais carvão. Bom, pega. Eu já vou fazer umas tochas já também. Já tenho tochas. Tá, coloca uma aqui dentro então. Boa. Boa. Olha as conquistas. Essas conquistas eu tenho de vir pra você? Não. Não sei porquê. Não sei porquê. O que que você fez aí? Eu não fiz nada até agora. Só. Febre as conquistas também. Eu não sei. Eu só tava já. Deixa eu fazer uma porta. Essa portinha zoada. Ó. Ela não era assim, né? Ah, que agora cada tipo de madeira é uma porta. Deixa eu ver aí. Ah, não sabia disso não. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo assim. Hum? Isso é um barulho estranho lá atrás. Eu já escutei. É isso que eu olhei e falei com uma olhada. Quer dar uma olhada? Só. Tá, peraí. Deixa eu ver se na configuração possível que eu tiver isso. Já tirou com o automático. A câmera tá indo sozinha. A câmera tá normal. Eu acho. Não, tipo, eu não gosto. Você pega e tá batendo em um. Aí se você dá um toquinho pro analógico e vira a câmera e sai, tipo, falta uma olhada. Às vezes tinha como desativar, acho. Tem um buraco aqui já. Tem um buraco aqui já, ó. Tem um buraco aqui já. Tem um buraco aqui já, ó. Tá, não pode ser mais pra cima do que isso. Tá bom. Eu tô achando que já tá demorando mais pra passar nesse jogo. Tem um buraco. Tem um buraco. só as coordenadas. Jogou pra cima. É. Sentido. Como é que você trocou isso? Nas configurações. Vídeo. Como é que eu entro nas configurações aqui? Start. Start. Opções? É. Opções. Vou checar. Vai ter vídeo. Vídeo. Entregadores. Enterizar. Detalhes. Ah, tá. Que perfil. Agora tá escuro. Ah, agora sim. Ficou de noite já? Ficou. Tá bom. Pelo menos tem a primeira casinha aqui. Dá pra fazer fornalha. Você pegou o ferro? Ainda não. Vou fazer uma fornalha então. Ah, legal que até o menu vira, né? Até o menu muda lá dentro. Sério? Ah, é melhor também o menu. Sim. Deixa eu pegar esse ferro aqui. Se vira desapertar os gatilhos aqui, ele muda. Sim. Pode ir. Engraçado que eu tô... É com coisa de pedra que pega ferro, não é mesmo? A pedra é de ferro. Pedra. Estranho. Ele está sumindo, mas não tá vindo. Você tava dentro do bloco. Olha lá. Eita. Eita. Você tá bugado, cara. Você tá bugado. Olha lá. Oxi, eu tinha pego tudo isso já. Você tava bugado dentro da pedra aqui. Agora tá dando certo. Bem que tá deixando esse telefone. Nossa, como tá caindo o negócio. Sei lá, você tinha bugado aí dentro da pedra aqui. Você viu que a porta tá feia? Sim, eu achei ela azadinha. Por que você não viu? As duas portas que tem agora. Não, são as piores. Tá bom, a gente já tem ferro já. Tem tocha aí? Precisa de mais tocha. Não, e o pior que eu não tenho carvão também. Carvão tem. Calma aí que eu vou dropar então madeira. Gravei, eu tô aqui. Tá tudo aqui, ó. Você pegou? Não, eu tô tentando. Ai, eu tô tentando. Ai, pera. Ai, eu coloquei tudo no forno. Nossa. A skin dele é realmente meu também. Oi? A sua skin. Você tá falando de mim? Mano, eu não sou feio. Nossa. É muito estranho Porque é a skin do Steve Só que colocaram a gosta pra cima É muito estranho, nossa A calça também tá mais pra cima É, a calça também tá mais pra cima Aqui já dá pra começar a fazer Uma mina, se for o caso Nossa, que ridículo Isso é baba Eu olhei pra cima Parece que ele tinha uma babinha aqui no queixo Olha aqui Nossa, é mesmo A minha mão tem também Tipo um negocinho nos dedos ali Da cor da camisa Não dá pra ver não Não, não dá pra ver na salmão Olha, tem mais carvão aqui embaixo Não vou iluminar mais esse lugar Tá de foda Agora sim É bom que o carvão dá experiência, né? Ah, tá Nossa, tem carvão pra caramba Eles avisam quando o cara sai, Bruno? Pelo aplicativo Não Mas esse é o YouTube Acho que não vou aguentar não Não, Felipe, acho que eu vou descer isso daqui Mas essa coisa é uma mina de medo É, pode ser Não, não, não Mas isso pra já estar entregue com a gente? É, pelo aplicativo. Vamos ver. A gente já não pediu batata, né? Nossa, você fez isso. Hã? A gente sempre toca com batata. Pô, por que você ganha tanta conquista e eu não ganho nenhuma? É porque eu faço essas coisas. Pode ser também. Eu acho que eu já tenho. Você precisa de uma picareta de ferro? Ah, eu tenho aqui. Eu compro uma picareta melhor. Se você precisar de uma picareta, eu acho que faço uma aqui. Só que a gente vai gastar toda do nosso ferro. Não, melhor não. Melhor não. Deixa, cria uma mesmo. Eu tô com uma já. Ah, cadê o baú? Você pegou o baú? Não, eu quebrei ele. Não tá no meu inventário, não. Não, eu faço outra aqui, mais rápido. Não tá no seu inventário? Olha aí. Ah, tá. Tô falando que você mostra a Lut. Não, mas quem pegou o baú foi você. Não fui eu. Ah, não. Você fala que eu vou pôr as coisas no baú aqui agora também? Não. Aí, olha. Eu pôr as coisas no baú se você quiser. Não sei ficar chorando. Tem como colocar mais rápido? Y. Ó, pronto. Pedra, maçã, o ferro, batata, semente, muda, árvore, porta. Não sei porque tem tanta porta. É bom também que eu tiro as coisas que eu não preciso de mim. É bom eu ficar com um pouco de pedra. Acho que eu vou pegar um negócio de pedra inteiro. Vou pegar um pouco de madeira também. Acho que eu vou fazer uma espada pra mim. Calma aí. Deixa eu colocar um pouco de carvão também. Como é que eu pego metade? X. Beleza. Eu não consigo mexer mais o baú. Você tá mexendo? Oi? Eu não consigo mexer no baú. Você tá mexendo? Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo. Eu vou estar mexendo. Agora, deixa eu ver. Agora foi. Oxi. Deixa eu fazer uma espada pra mim. Ó, muito motel, hein? Esse, o jeitinho de fazer craft é muito fácil mesmo. Beleza? Dá pra ir lá pra baixo, então, pra mina. Nossa, você fez uma mina muito grande no alto. Não tá isso falando, não. É, por que eu ganhei coisa diária de atacar, sendo que nem apareceu um bicho nem nada? Hã? Eu ganhei o Conquistória de atacar. Não tem bicho, não tem nada? Mas eu fiz a espada. Mas eu fiz a espada já faz meia hora. É. Demora um tempo de troca, mas eu já escutei. Nossa, porque... Você tá faltando. Não fui eu. Opa. Ó, tem bastante ferro aqui. Deixa eu dar uma acabada por aqui. Se eu achei ferro é capaz de ter mais. Nossa, você é velho, hein? Nossa, você é velho, hein? Acho que não tem mais ferro aqui, não. Você não conseguiu, Bruno? É. 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 Feito um buraco direto pro chão. Não. Você fez alguma coisa de ferro? Eu fiz uma picareta, que é a que eu tô usando. Por quê? Pedro, pra você usar picareta de pedra e usar de ferro, só você achar esse tipo de diamante. Dá pra fazer outro. Lá em cima eu achei um monte de ferro aqui embaixo, só colocar lá pra queimar. Eu tô indo lá, pô, já. Não sei, eu vou falar pra ir com barro, eu tô pra pegar lá, pra usar como combustível. Conforto. Ó, pronto. Ó, tem oito minérios de ferro lá. Isso dá quantos ferros? Oito. Sério? É um minério de ferro? Nossa, que zoado. Gostei disso, não. Eu jogava faz tempo, já. Não, muito tempo atrás, quando era modinha de YouTube no Minecraft. Eu ia começar modinha de Minecraft no YouTube. É, pronto. Aí dá pra ver ela. Eu comecei o Handspinner. Eu comecei o Handspinner, sou o único canal brasileiro que traz Invisimals. Um dos outros, pelo menos. Fui o primeiro. O Handspinner, meu canal, foi o primeiro canal brasileiro a trazer. Vai na camada 20, que eu acho que começa a chegar aonde. Primeira vez, então. É, a caixa da 20, eu dou. Tá, mas pra certeza não é bom. Vamos aí, eu vou fazer umas picareta pra mim de pedra. Pro teu bolo não tá me xingando. Como é que eu sei que tem uma daqui a 20? 9? Não, a gente tá com 42, hein. 42? Isso aqui é... Toma aí. Eu acho que não dá mais o padrão do que você tá pensando. Dá sim. Colocar a coxa e o barco vai ficar com tudo. É, dá sim. Ainda dá? Dá. Tomar isso no jeito do padrão. É, funcionou. Você quer uma olhada lá fora, Bruno? Não. Mas não deu tempo. Você colocaria 10 minutos? Sim, então só 10 minutos. Cara, quanto tempo falta? 5. Deixando teu bolo fazendo todo o trabalho lá. Só o trabalho na cabeça. Opa. Nossa. Nossa. Ah, ô. Foi sem querer. Isso é zoeiro mesmo, hein. Quase me achatou de novo. Agora ele vai falar que não foi intencional. Não foi intencional. Foi intencional. Foi intencional. Foi intencional. Ó, tem carvão. Bruno, não vai ter lava aqui. Nossa, tem muito carvão aqui. Nossa, tem muito carvão aqui. Você me prendeu aqui em uma caverna, idiota. Mas não tem como eu posso achar rápido aqui. É, então. Exatamente, por estar com controle que eu não consigo. Olha, parece mob, né? Tá acabando... Na verdade, eu era pra estar perdido. É, então. Eu tô achando que tá... E eu também não tô pegando fome. Eu não tô. Mas também a gente tá no negócio. A gente não tá numa caverna nem nada. É que a gente tá dentro de um lugar. É que a gente tá dentro de um lugar. Abre a porta aqui. Também a gente lava os palmas. Ah, mas é assim, isso não muda nada. Você quer mudar de lugar? Não. Porque agora a gente já tem tudo aqui já. Será que a gente já tem tudo aqui já? Tá pra aqui não. Tá escuro do lado de fora? Não, tá aqui. Por isso que eu tenho. Aí ele tem aquela que condurar. Eu acho que eu vou pegar umas madeiras. Eu acho que... Não, mas é tudo assim na linha. Aí o cara cancela o pedido, né? Mas eu acho que não. Só na moral? Pera aí. Pera, tá ali, pô, mandando aí. Eu vou pegar umas madeiras. E dar um jeito de fazer lá a entrada dessa casa. Sim, toma aí. Olha a cara, eu não vou ficar... Mas eu não sei nada. Por que eu tô mandando? Tem um esqueleto com a tela, ó. A gente não tá vendo nada. Mas é, ó, tem uma flecha aqui no chão. É, o esqueleto. O esqueleto não tá morrendo com o... Ó! Olha a audácia desse desgraçado. Se tiver o capacete, ele baixou alguma coisa. Capacete? É. Ai! Ó, ele mirou em mim do nada? Como assim? Vai, fica aí como ispa pra mim, que eu procuro ele. Tá aqui, ó. Na frente, ó. O que é que você tá aqui? Onde eu tô? Se ele tá ali, eu ia falar. Calma, eu tô indo... Calma, eu tô indo... Calma, eu tô indo. Calma, eu tô indo. Eu acho que a gente deveria plantar frigo. Eu acho que ele vai morrer. Meu Deus, eu acho que eu vou morrer também. A sorte que eu tô do lado aqui. Pena que eu perdi meu inventário. Tá aqui em cima. Calma, que eu tô indo. Mata o esqueleto aí, vai. Como eu vou matar? É a minha vida. Mata na mão mesmo. Aí, ele vai morrer, ele vai morrer. Morreu? Morreu. Olha o Creeper. Tem Creeper, hein? Não, esse é o Felipe. Nossa casa é bem aí onde você tá? É. Tá, então calma aí que eu vou fazer um pilar aqui pra gente. Eu já fiz aqui um lugarzinho, que não dá pra saber já, mais ou menos. Isso aqui era terra só. Deixa aqui lá, né? Tá, isso aqui tá na colocação que a gente tá aqui lá. Deixa eu ver, amor, agora eu realmente tô com fome. Não joga ou de verdade? Não, de verdade. Não jogou também. Será que ele tá meio que eu com uma fome? Caramba. Nossa, filho, você é um gênio, cara. Eu tô fazendo um pilar. Nossa senhora, cara. Que coisa linda, cara. Eu posso pegar mais um... É, é à toa que você não fizer aqui perdido. Pelo menos eu vou achar a minha casa. Cara, não tem coordenada aí. É, é um pouquinho... Pelo menos você tem que pegar o papel pra anotar. Não, não precisa anotar. Olha, com uma tochinha em cima ainda. E ainda pode pular na água. Olha lá. Olha lá, ficou legal. É, tá vendo fazer isso. É... É, tem que fazer o que? Uma pressure plate aqui no chão? Não. Eu uso uma escada pra não ficar pulando. Que nem um retardado ali. Pra tentar entrar. Vou curar aqui. Você tem que colocar uma escada aí também. Deixa eu ver se... É, eu posso fazer um... Cadê? Ah, não dá ainda? O quê? Ah, tá. Calma aí. Tá, 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 tá. Eu não consigo pôr fogo no teu balde Eu não consigo pôr fogo Calma, eu apago o fogo Calma aí, deixa eu trocar de O teu balde tá fazendo um cantinho aqui pra piscina Na explantação você dá espaço entre os negócios Não, tem até uma galinha e um porquinho Ele é filhote Tem uma janela É, tá bom, eu não consigo nem fechar o negócio A gente precisa de vidro Onde é que eu tô fazendo? Eu já cheguei Tem que fazer com areia também O negócio aqui O negócio aqui Opa Eu acho que o negócio tá até que tá na sorte Ah, não, não, não Se tiver na carteira ela faz Não, não Ó, certinho Cadê aí? Dois minutos você não vai dar Vai, vai, vai 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 Vão Vão O que é que a porta está aberta? O que é que a porta está aberta? O que é que a porta está aberta? O que é que tem? Sementes. Tem aí. Uma. Eu peguei a que tinha no... Semente de abóbora, que não dá para comer. Tem cana aqui atrás. É que você tá com a semente na mão, né? Nossa, cheio de cana aqui atrás. Portobaldo, aqui atrás é um lugarzinho bom, dá pra fazer uma porta dos fundos aí, ó. Caralho, né? Curto demais para a imagem. Que isso? Cara, essa porta tem cabeça. Cabeça de fogo. Achou! Achou! Eita! Saiu um pintinho. Taca um ombro, você sai um pintinho. Chegou aí? O Bruno sumiu, achei que tinha chegado. Ó, agora a gente tem uma porta aqui que vai pra trás. A gente precisa dar a volta. Deixa eu colocar umas tochas aqui só pra... Só bater aqui no estrigo. Estrigo não, na grava. É isso que eu tô fazendo. Nossa, trocou... Antigamente, tudo que você bateu, não tava... Era. Perdi a casa, achei a casa. É, achei muito a casa. Era a frente. Eles estavam na frente da pilastra. Não, né? Não é? Não, não é? Não, não é? Nossa, eu te matei! Eu falei que o papiro morreu? São as coisas aqui no chão, não vou nem me mexer Tá com ele Nossa, tô com 51 carvão comigo Na moral, eu ligava É, também tô achando que tá demorando muito Ainda mais que eu passo o tempo do aplicativo, a gente pode dar uma nota bonita aí Por conta disso Quem vai dar uma nota, esse é o Bruno, não é, tá com ele? Você conseguiu achar, realmente? Essa daqui? É, tá com ele Acho que a gente deveria passar o Bruno Sim Ah, se eu não ia tentar fazer o lã agora com o teia Dá, você tá com a chave, Bruno? Tá Ah, tá comigo Liga lá, Bruno Não, tá dentro do Brasil Não, tá dentro do Brasil Não, tá dentro do Brasil Acabou que ele tá atrasado Fala pro seu pai lá que o lanche desse tá demorando muito pra entregar Na verdade, o pedido tá pronto e saiu do restaurante agora Agora? Saiu do restaurante? É, vou te falar Se eu pedido sair do restaurante, vai entregar Agora? Agora Porra Achei que já tava chegando já Nossa, eles demoraram uma hora pra fazer o lanche Deve ser o plano de fila Fila? A gente pediu quando abriu Sim Tem que ser muito caralho de traste O cara que tava cantou, tá meando fome Não, eu tô comendo do caramba Tô achando que eu falei pra falar como foi Por isso que eu falei pra gente pegar uma estrela Eu acho que caiu o jogo Tá aqui ou você bateu umas coisas aqui? Eu tô do lado de fora, bateu meio esqueleto Então Tô vendo você entrar aqui Não dá mais Windows 10 não dá No portátil 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 não dá O portátil Oi É susto Caramba O cara veio voando O que gosta O cara está ali Vai, Felipe O cara está ali 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 A gente pula sozinha. 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 A gente pula. A gente pula sozinha. A gente pula. A gente pula. A gente pula.